E o que é que Newton tem a ver com coronavírus? Eu já te falo agora e no final do vídeo, e ainda vou fazer uma surpresa pra você. Uma coisa muito legal que eu tô preparando nesse tempo de quarentena. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Tudo bem tirando o coronavírus, que tá aí alarmando a população inteira, né? Aproveitando esse tempo de quarentena, que não são férias, que a gente tem que ficar em casa, que a gente tem que se cuidar, eu vou falar com vocês que o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, no mundo inteiro, em 2020, já aconteceu na história da ciência em outra época. Lá em 1665, quando o Newton, ou sim ele, o Newton mesmo, o Isaac Newton, era professor em Cambridge, ele... Ah, Londres, ou a Inglaterra, viveu um episódio parecido com o que a gente tá vivendo, que foi a peste bubônica, que ratos contaminavam as comidas, contaminavam as pessoas, e dizimou aproximadamente 20% da população da cidade de Londres. E pra preservar, né, pra não... pra que não... muitas pessoas não morressem, eles liberaram das atividades. O Newton voltou pro sítio da mãe dele, que ele era órfão de pai, que o pai morreu logo quando ele era muito novo, ele foi pro sítio da mãe, que fica na cidade de Wulstor. Eu vou colocar a letra aí, que eu não vou saber falar, até coloquei lá no Google tradutor, mas é difícil. Ficou, gente, quase dois anos, galera. Foi um tempo, assim, muito grande. E isso aí propiciou a ele um tempo ocioso, como nós estamos tendo agora. Eu não vou entrar em detalhes que não cabem na proposta desse vídeo, mas ele desenvolveu coisas muito importantes pra ciência, especialmente física e matemática, que a gente usa até hoje. Ele foi um cara muito bruto, muito foda. Só que ele não foi do nada. Pá, pô, vou inventar isso aqui agora. Não, ele já foi pro sítio da mãe, ele ficou ocioso, ocioso quer dizer que é um tempo livre pra você pesquisar, pra você aprofundar, e foi o que ele fez. Ele já tinha muitas leituras da época em que ele era estudante, da época em que ele já era professor em Cambridge, antes de se ausentar pra ir pro sítio da mãe. Ele já tinha muitas leituras de teorias de matemática e de física. Então ele foi pro sítio e lá ele desenvolveu coisas tipo binômio de Newton, que você normalmente estuda no ensino médio. Ele desenvolveu coisas do tipo cálculo, que você estuda no ensino superior. E se você tá no ensino médio, você já ouviu falar dessa disciplina. Ela é uma disciplina extremamente importante, especialmente pra física e pra engenharia, mas em muitas aplicações. Ele desenvolveu questões de ótica, a teoria das cores, que vocês estão vendo nessa imagem aí. Ele desenvolveu coisas sobre o movimento da Lua, movimento dos planetas. Mas ele já tinha a percepção que a força que mantém os planetas numa certa ordem é a mesma que faz com que um objeto caia aqui na Terra, que é a força de atração gravitacional, que posteriormente virou a gravitação universal de Newton. Bom, então, vocês perceberam que existe uma relação que eu tava querendo mostrar pra vocês, que esse período de quarentena ele já existiu e pode ser um período muito produtivo. Você, caro estudante de ensino fundamental, médio, superior, você tá aí na sua casa, eu tenho um tanto de vídeo aqui no meu canal que vai ensinar a você muita coisa legal de física, vai mostrar a aplicação, coloca sua mãe, seu pai, avó, avô, tio, tia, pra assistir, inscreva-se no canal. Mas faça alguma coisa, não fica só em celular, em WhatsApp, televisão, Netflix, faça alguma coisa produtiva, até mesmo pra você não esquecer, não perder o pique, né? A inércia, inclusive a lei da inércia, as leis de Newton também foi iniciada e bem desenvolvida nessa época, tá? Pra você não ficar naquela inércia de fazer nada, voltou as aulas, voltou a escola, voltou o trabalho, você, puf, como é que eu faço, né? Você faça curso de inglês, faça curso de, sei lá, tanto de curso que é disponível aí nas universidades, Unicamp, é um tanto de treino que você pode fazer, mas dê atenção pra o que você mais deseja. Beleza? A surpresa pra quem tá assistindo até aqui é, eu sou um professor de escola pública, eu sou funcionário público, e vez ou outra, alguém vira pra mim e fala, ô Zé, que saudade de fazer aula com você, ou então estudantes que tem aula com alguns colegas meus, seja na mesma escola onde eu trabalho, seja em outras escolas, fala assim, poxa Zé, queria ter aula com você, né? Então, galera, eu vou fazer, não sei como ainda que vai acontecer, eu vou ajudar você com as suas dúvidas de física, com as dúvidas de física que você tem no dia a dia, uma questão que você tá estudando porque você quer prestar vestibular e você quer, sei lá, e você quer tirar uma boa nota no Enem, então você tá estudando física ali, manda sua dúvida pra mim, eu vou ajudar você na sua dúvida. Tá com o trabalho da escola pra fazer? Manda pra mim. Ah, Zé, precisa ser aluno seu esse ano, ou já ter sido aluno seu? Não, não precisa ser aluno meu esse ano, ou já ter sido. Você pode ser de outra escola, de outra cidade, de outro país, mas você vai ter que saber e entender pelo menos o português, né? Que eu vou falar aqui em português. Manda sua dúvida pra mim. Como que você vai mandar a sua dúvida pra mim? Nesse e-mail que você vai tá vendo no rodapé, eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar no primeiro comentário fixado, você pode mandar uma pergunta em forma de texto, você pode tirar um print e mandar a print do exercício. Eu não estou prometendo resolver todas as dúvidas, eu não sei quantas dúvidas vão chegar até mim. Às vezes vão chegar dúvidas que são muito avançadas, eu não sei resolver o problema de uma pesquisa de física avançada, tem várias áreas, então eu não vou saber opinar, saber te ajudar. Mas sendo de física de ensino médio, sendo de física básica de universidade, eu vou te ajudar. Aí a dinâmica do canal vai mudar um pouco, os vídeos vão ficar um pouco maiores, talvez vai ser um pouco menos dinâmico, porque eu vou resolver um exercício. E vamos inicialmente começar com dois dias. Vamos colocar terça e quinta. E os horários serão as 14 horas. Então vai durar no máximo uma hora, meia hora. Também vai depender de quanto tempo eu vou demorar, quantas dúvidas eu vou receber. Mas pode ser dúvida do Brasil inteiro, tá gente? Se você é um professor, eu vou chamar você para esse desafio. Faz assim também. Não precisa, claro, divulgar no YouTube, mas que seja um grupo de WhatsApp da sua turma, só para não deixar os estudantes à toa. Outra coisa, se você é professor e caso não tope o desafio, eu vou pedir para que você divulgue esse vídeo para os seus estudantes, para as suas estudantes, para o caso deles terem dúvida em física, manda para mim que eu vou tentar resolver aqui, beleza? Se você me conhece, é meu aluno, eu sei que existem outros meios de comunicação, tem Facebook, tem Instagram, tem o meu e-mail pessoal, que normalmente eu me comunico com os estudantes, tem o WhatsApp. Eu vou pedir para que você concentre todas as dúvidas nesse e-mail que eu deixei, para que eu tenha só um canal, tá? Eu vou lá no e-mail, pego sua dúvida, se não recebo muitas mensagens no WhatsApp, no Facebook, no outro e-mail, aí eu vou ficar perdido, não vou saber qual dúvida, ou então uma pessoa manda a mesma dúvida em vários meios, aí fica muito bagunçado. Beleza, galera? Combinado? Assim, eu estou falando muitas dúvidas, mas às vezes não vai aparecer nenhuma, né? Vai saber. Beleza? Qual é o preço? Eu vou cobrar quanto para fazer essa atividade? Eu vou cobrar zero reais. Eu vou cobrar que você inscreva-se no meu canal, que é de graça. Inscreve, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos, nos stories, no status, onde você quiser, onde você puder. E vamos construir uma divulgação científica com embasamento científico e parar de compartilhar fake news aí nessa pandemia que nós estamos recebendo uma porrada de fake news. Beleza, galera? Conto com vocês, um abraço e tchau!